Música Começa agora, pra você Cheque Trevisan, na TV Evangelizar Ele está no meio, no meio, no meio, no meio de nós Toca o sinaleiro, o anjo correndo, vem avisar Presença restauradora, puras feridas a ele vou me entregar Ele está no meio, no meio, no meio, no meio de nós Toca o sinaleiro, o anjo correndo, vem avisar Presença restauradora, puras feridas a ele vou me entregar Ele está no meio, no meio, no meio, no meio de nós E toca o sinaleiro, ele vem avisar Presença restauradora, puras feridas a ele vou me entregar Para desfrutar da graça Sentir amor profundo Mais amor, vai, 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 vai ressurgindo Um novo homem, um novo homem sou Para desfrutar da graça, graça, graça Sentir amor profundo Mais amor, hoje vai ressurgindo Aqui, e aí, um novo homem, um novo, novo homem sou Ele está aí, ele está lá Ele está aqui, neste lugar Ele está aí, ele está lá Ele está aqui, se eu quiser chamar Eu quero chamar Na guitarra E ele está no meio, no meio, no meio, no meio de nós Toca o sinaleiro, anjo correndo Venha avisar Presença restauradora Que o quê? Pura as feridas, a ele vou me entregar Eu quero a ti me entregar, Senhor Ele está no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio de nós Abre o sinaleiro, anjo correndo Vem avisar, presença restauradora Cura as feridas, a Ele vão me entregar A Ele vão me entregar Para ter chegado a graça É a graça de Deus Sentir amor profundo, mais amor Vai, 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 ressurgindo Ressurge hoje um novo homem, uma nova mulher Um novo homem eu sou Ele está aí, ele está lá Ele está aqui, neste lugar Ele está aí, ele está lá Ele está aqui, já deixa eu amar Ele está aí, ele está aqui, está ali, está lá Ele está aí, ele está aqui, ali, está lá Ele está aí, ele está aqui, está ali, está lá Ele está aí, ele está aqui, ali, está lá Eu quero você cantando comigo, vem assim E ele está aí, ele está lá Ele está aqui, neste lugar Ele está, ele está aí Ele está lá, te aperta a chama E ele está aí na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos No seu presente, neste lugar Ele está aí, ele está lá Ele está, e onde ele está, estão novas todas as coisas Onde ele está, é nova criatura no Senhor Onde ele está, tudo se ganha vida e ressuscita Ele está aqui, ele está lá Vem comigo, três, dois, um Está aí, está aqui, está ali, está lá 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 Coisa boa tá com vocês Eu já vejo a graça de Deus neste lugar A graça que é o Espírito de Deus Ela vem aqui sobre mim, sobre você Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou A graça chegou A graça chegou A graça chegou Tira o pé do chão e vem É todo mundo nessa vibe É a vibe da alegria, minha gente Começou, começou Então, se embora, se embora, se embora, se embora Deixa de bobeira Receba a graça que vem pra você Não é brincadeira Vem direto do céu Pode receber Não deixa a hora da graça passar Segura bem firme, toma o teu lugar A graça só vai se multiplicar Se na tua vida ela encontra lugar Tem lugar pra graça aí? Ei! Graça, vem cá Graça, vem cá Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou A graça chegou A graça chegou A graça chegou Ela chegou pra mim, pra você Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou A graça chegou É muita graça Tá transbordando A graça chegou A graça chegou A graça chegou Segura a batera O céu pode receber O céu pode receber Não deixa a hora da graça passar Segura bem firme, toma o teu lugar A graça só vai se multiplicar A graça só vai se multiplicar E na tua vida ela encontra lugar Então diz Graça, vem cá Chama a graça Chama Graça, vem cá Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou 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 Graça, 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 graça Olha aí, olha aí A graça chegou 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 Graça, cadê você? Olha aí, olha aí A graça chegou A graça chegou A graça chegou Mais forte, vai, vai, vai Então, tira o pé do chão E a graça chegou A graça chegou A graça chegou A graça chegou Eu quero ver a graça, hein? O Espírito de Deus habita Na sua casa No seu coração Louvar a Deus é bom E é por isso que a gente não pode parar de louvar Mesmo quando tudo vai mal E mesmo quando a bênção não chegou Afinal de contas, ela não está aqui Mas eu já acredito Pra você, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar Bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar Bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus O quê? Bom é louvar Canta daí, hein? Eu quero ver você participando comigo E bom é louvar Bom é louvar A gente vai assim O teu espírito fica aqui Nos vigendo de alegria, amor e paz Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, assim, ó Joinha, joinha, joia Bom é louvar, bom é louvar Joinha, joinha, joia, joia Bom é louvar, bom é louvar Bom é bom, Senhor Acreditar na tua providência Acreditar que o Senhor está cuidando de tudo Na tua bondade, na tua fidelidade Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar E quando ele vem, vem, vem Meu espírito fica aqui Quando ele vem, vem, vem Ele nos enche de alegria, amor e paz E mais, mais Amor e paz Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus Bom é louvar, bom é louvar Que coisa linda Essa galera tá sorrindo Cadê o sorriso no rosto? Ha, ha E bom é louvar o nosso Deus Que maravilha Esse povo que em Deus acredita Vamos terminar do sapatinho Vem Eita coisa boa Eu tô gostando demais de estar com esses meninos aqui Olha essa galera fera aqui no teclado No contrabaixo, na bateria Na guitarra, no teclado Só que por causa deles a gente tá fazendo esse som E tá chegando até você São ondas de unção Não é qualquer música É louvor que liberta a alma E eu profetizo Se você tá sentindo angústia Medo, solidão Eu determino em nome de Jesus Que você agora sinta essa alegria que vem de Deus Esse renovo que vem de Deus Essa força que ergue a sua alma Amém? Diga comigo, eu quero Eu tomo posse É meu E hoje Jesus levanta você Vambora! Eu quero ouvir agora Vamos cantar aqui É hora de louvor O amor de Deus é maravilhoso As coisas de Deus são maravilhosas O Espírito Santo é pura graça Viver com Deus é muito gostoso Então vambora agradecer A bênção que sou eu E é você Levanta a mão pro alto E bate na palma da mão Segura aí Jesus A nossa oração É hora de louvar Louvar, louvar, louvar O amor vai se espalhar Vai se espalhar É alegria Que contagia Nosso coração É hora de louvar Louvar, louvar, louvar O amor vai se espalhar Neste lugar É alegria Que contagia Nosso coração O amor de Deus é maravilhoso As coisas de Deus são maravilhosas O Espírito Santo é pura graça Viver com Deus é muito gostoso Então vambora Vambora agradecer A bênção que sou eu Que é você Levanta a mão pro alto E bate na palma da mão Segura aí Jesus A nossa oração É hora de louvar Louvar, louvar, louvar O amor vai se espalhar Vai se espalhar É alegria Que contagia Nosso coração É hora de louvar O amor Vai se espalhar É alegria Que contagia Nosso coração É hora de louvar Vinha, vinha, vinha É hora de louvar Louvar, louvar, louvar O amor vai se espalhar Neste lugar É alegria Eu já posso sentir O meu coração contagiado É hora de louvar Louvar, louvar, louvar O amor vai se espalhar É alegria Que contagia Nosso coração Bora Maravilha Tá tão bom Tá tão bom aqui Porque só você Tando aqui pra sentir Mas eu tenho certeza Que Deus está contagiando O seu coração também Porque a alegria Do Senhor É força A alegria Do Senhor É a nossa Força Quem é que adora Deus morto aqui Quem é que adora Deus crucificado aqui Dizem isso por aí Mas você está muito enganado Menino A gente adora É Deus vivo E a vida É pulsação É movimento É sangue correndo E é nisso que a gente Acredita Por isso a gente Não fica parado Bora cantar junto Bora Atrás Do trio Quem é que vai Atrás do trio comigo Quem é É o céu inteiro Que está nesse trio Tira o pé do chão Eita Bora atrás desse trio 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 A salvação chegou Bora Bora O nosso trio partiu Com a trindade de amor A salvação chegou Agora Agora O nosso trio partiu Com a trindade de amor No nosso trio tem São Paulo Tem São Sebastião Tem o Espírito Santo E o Sagrado Coração Também tem Maria Nossa Mãezinha Rainha do Céu Tem Santa Terezinha Clarinha Luzia Mulheres de Deus Vamos lá Eita Bora atrás desse trio Tirei Eita Bora atrás desse trio Tirei Tirei Eita Bora atrás desse trio É muita, muita graça, grande de Deus Simbora! No nosso trio tem São Bento Tem São Francisco de Assis Tem Judas, Tadeu Tem Padre Pio, São José Também tem Santa Paulina, Miguel, Gabriel Então, Rafael No trio também tem espaço pra toda a igreja Pra mim, pra você É! Eita! Bora atrás desse trio É o trio da Santíssima Trindade Eita! Bora atrás desse trio Pai, Filho, Espírito Eita! Bora atrás desse trio Eita! Ai, ai, ai Bora atrás desse trio Oi! E bora, minha gente! E atrás do trio da Santíssima Trindade Ela cabe em você Este trio cabe em você Vem, vem! E todos... É o trio da Santíssima Trindade Pai, Filho, Espírito Santo E cabe todo mundo nesse trio O céu inteiro E a gente só tá esperando você Parece até aquela música Quem é que vai, né? Quem é que vai atrás do nosso trio? Vamos simbora pra pressão Porque eu quero ver pegar Cristão Fujão Não para, não para, não para, não para Eu quero ver Eu quero ver você pegar na sua esquerda E na sua direita Segura essa galera que tá desanimada Que fugiu da igreja Que não quer saber de Deus Esqueceu-se de Deus Pressão 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 Pra pegar Cristão Fujão Pressão 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 Pra pegar Cristão Fujão Eu sou pescador Quero evangelizar Na palavra e oração Escuta, hoje vou falar Toma essa armação É de graça pra você Vamos fazer pressão, hein? Pro mundo compreender Simbora galera Vamos fazer pressão 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 Pra pegar Cristão Fujão Pressão 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 Pra pegar Cristão Fujão Diga, 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 diga Pressão 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 Pra pegar Cristão Fujão Tem Cristão Fujão, hein? Volta, volta E volta, volta Pra pegar Cristão Fujão Eu sou gás de refrigerante Sou serva de Deus E venho trazer a paz Vem você, você, você Quero te acolher Enquanto essa multidão bonita vai fazer o que? Tira o pé do chão Pressão, pressão Pressão pra pegar cristão Fujão, pressão Pressão, pressão Pra pegar cristão Na palma da mão lá em cima Tchau, 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 tchau Bora contrabaixo Bota peso aí Bota peso aí Não deixa ele sair pela culatra Caralho puxa nele Arrasta e evangeliza Não deixa ele sair pela culatra Caralho puxa nele Arrasta e evangeliza Não deixa ele sair pela culatra Não Pega ele Puxa ele Não deixa não Pegue ele Vai, 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 vai Pressão, pressão Pressão pra pegar cristão Fujão Pressão, pressão Pressão pra pegar cristão Fujão Pressão 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 Pra pegar cristão Fujão É o fogão de refrigerante Só serva de Deus Venho trazer a paz Vem você Você é você Quero te acolher Enquanto essa multidão Vai fazer o que, meu irmão? Vai ficar parado, é? Tá morto, é? Ressuscita Sai desse sepulcro Porque ele vive Pressão 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 Pra pegar cristão Fujão De quem? De quem? Pressão Pressão Pra pegar cristão Fujão Pressão 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 Pra pegar cristão Fujão É, se você não pressionou daí A hora da graça passou Uma salva de palmas pra você Uma salva de palmas pra toda essa galera aqui Que tá fazendo esse show comigo Porque é tudo por você É tudo pelo povo de Deus Pra que a gente possa Motivar Movimentar Empurrar Sai do lugar Porque olha Parado Só defunto É ou não é? Alegria, alegria É Jacques Trevisan Na TV Evangelizar Parar com pó Eu quero mais, eu quero mais Teu lugar é o céu Então todo vício, toda escravidão, toda dependência Nós colocamos por terra, por terra, por terra Vira o pé do chão Você nasceu pra liberdade E a liberdade foi feita pra você Livre, livre E pra parar com o pó, ei Ei, ei, pra parar com o pó 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 E pra parar com o pó Você tem que tomar uma overdose de Jesus Injetar na veia o sangue que coubeu na cruz Toma aí, toma aí, toma aí uma overdose de alegria Chega em nada, doidão, doidão Se liga, se liga, se liga Oh, 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 oh Então eu quero cantar pra você agora um reggae Quem gosta de reggae? Porque nós, evangelizadores, nós não temos medo Medo de ousar nos estilos Medo de falar a verdade A gente anuncia Porque sabe pra quem nós devemos fidelidade? A ele Nós não queremos agradar a homens Porque nós não confiamos em carros e cavalos Nós confiamos no Senhor Então, meninos, toca Toca esse som aí Solta Esse swing, essa vibe Porque nós temos a coragem De jogar pro mundo Aquilo que a gente acredita Aquilo que transformou nossa vida Enfra nessa onda Vem comigo agradecer Nossos olhos não enxergam Mas o coração já crê Porque ele já nos deu certeza da vitória Saltitamos pelas nuvens Dando glória Maravilhas estão reservadas Para mim, para você Vem em mim Larga a mão das resistências Acredita Tudo é passageiro Nessa breve vida Ele tá nos ensinando Ele quer te ver louvando Vem cá Xolov Nossas mãos se erguem No louvor chamado Corazões sinceros com pureza Elevam lado a lado Seu melhor Adeus Entramos nessa onda Vem comigo atrás Nossos olhos não enxergam Mas o coração O coração já crê Porque ele já nos deu certeza da vitória Saltitamos pelas nuvens Dando glória Maravilhas estão reservadas Para mim, para você Vem em mim Larga a mão das resistências Acredita Tudo é passageiro Nessa breve vida Ele tá nos ensinando Ele quer te ver louvando Vem cá Xolov Vem cá Vem cá Vem cá Xolov Vem cá Vem cá Xolov Vem cá Adeus Adeus Seu melhor Adeus O nosso melhor Adeus A nossa gratidão As nossas mãos Adeus Oh 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 I Eu quero ouvir com a banda assim Improvisando Vem cá Xolov a você, nossas mãos se erguem no louvor chaná corações sinceros com pureza levam lado a lado seu melhor adeus adeus, adeus o nosso melhor é o senhor eu jogo lá pra cima aquilo que eu não entendo mas eu acredito que ele tá colocando o que eu tô merecendo eu confio naquele que tudo prove que tudo vê que tudo realiza que tudo batiza que tudo está à nossa frente à frente, à frente do nosso caminho está Deus, confia esse barco não vai afundar a nau não vai afundar só confia vem cá, só louva com você nossas mãos se erguem no louvor chaná corações sinceros com pureza levam lado a lado seu melhor adeus o seu melhor adeus seu melhor é com vocês vai tá sendo maravilhoso estar aqui com vocês eu, Jaque Trevisan que sou mãe que sou esposa que sou missionária da igreja como eu sou feliz em colocar o meu dom o meu ministério a serviço eu poderia estar matando eu poderia estar roubando eu poderia estar sendo publicitária como eu me formei atleta como eu sonhei mas Deus quis que eu fosse uma resgatadora de almas e não é fácil porque muita gente diz porque você não vai cantar no mundo muita gente diz nós não precisamos de você mas eu estou aqui eu faço parte do corpo de Cristo e ninguém vai me tirar eu sou aquela que insisto até o fim e desafio você também a ser um profeta do Senhor a ser aquele que entrega aquilo que você faz de melhor pro seu próximo nosso papel aqui é só esse é entregar pro outro é dar é estar a serviço e assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus tá certo? coisa boa eu quero cantar pra vocês já quase terminando esse momento aqui na TV evangelizar esse momento de graça uma música que eu fiz durante a pandemia naquela hora que estava tanta gente morrendo e a gente via tantos servos tantas pessoas se dando ali nos hospitais tantas pessoas se dando ali nos comércios nos lugares onde o mundo não podia parar pessoas que estavam colocando sua vida em risco e eu dizia Senhor essas pessoas são a sua face aqueles que estão ali dando a vida por mim são o próprio Senhor qual é a tua resposta para quem está te dando vida? qual é? qual é? qual é? qual é? qual é? a face de Jesus qual é tua resposta? pra quem está te dando vida? qual é? qual é? qual é? qual é? a face de Jesus o mundo parou tudo mudou o medo chegou o mundo se multiplicou quem não amou não repensou humanizou ficou Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta Pra quem tá te dando vida? Qual é? Qual é? Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta Pra quem tá te dando vida? Qual é? Qual é? Eu só sei olhar Pra mim Pra mim Olhar Eu só sei olhar pra mim O meu egoísmo O meu ecocentrismo Eu só sei olhar pra mim Eu só sei pensar em mim Qual é? Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta Pra quem tá te dando vida? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta? Pra quem tá te dando vida? Qual é? Qual é? E nesse tempo Onde nós estamos vendo Quantas pessoas dando Dando a sua vida por mim Por você O próprio Jesus Que se entregou na cruz Por cada um de nós Qual é? Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta Pra quem tá te dando vida? Qual é? Qual é? Qual é a face de Jesus? Qual é a tua resposta Pra quem tá te dando vida? Eu quero deixar aqui hoje Este apelo A você que pensa que Tudo é fácil Tudo é de graça Tudo não tem esforço Talvez a sua própria família Não te ensinou O preço que as coisas têm Mas eu digo pra você Foram mais de 5 mil bofetadas Que nos dão a chance Pra estar aqui hoje E fazer as coisas Como ele pediu Que são simples É só não desagradar O meu irmão E nem a mim mesmo É só fazer a vontade de Deus A questão é que o mundo Coloca o pecado Como algo tão maravilhoso Mas A graça É a luz É muito mais fácil Permanecer na graça Do que descambar Pro lixo E nós não queremos lixo Nós não queremos desagradar a Deus No dia que nós morrermos Nós vamos nos lembrar Quantas oportunidades Eu tive para agradar E eu desagradei É tempo de reconhecer a face de Jesus Toda a sua dor Todo o seu sacrifício Toda a sua entrega E aí então Cantaremos Verdadeiramente A canção da alegria Pra toda a eternidade Porque essa é a promessa Aqueles que fizerem a minha vontade Que crerem no meu nome Verão a Deus Aleluia Jesus Veremos Senhor Veremos a tua face Senhor Hoje a tua face está naqueles que me servem Mas o dia enfim Em que nós para a eternidade Veremos a tua face Porque aqui Nestes dias Estamos fazendo A tua vontade Aleluia Glória Senhor Queremos ver a tua face Pra eternidade Não queremos desagradar Teu coração Me bota firme Me bota com propósito De fazer tua vontade De viver a verdade De não ofender o meu irmão De não trair teu coração A face de Deus Amém E eu quero encerrar Esse show Agradecendo você Por ter assistido Esse momento que não é da Jaque É nosso É um momento de louvor onde o céu se manifesta O céu faz tudo acontecer O dom que eu tenho Vem de Deus Eu sou só instrumento E eu quero cantar pra você a música pra acabar Porque olha, toda tristeza Toda depressão, todo desânimo É pra acabar Aquilo que nós acabamos de falar Aquele que crê Aquele que acredita no Senhor Vê a face de Deus Já aqui Vem acelerando Multidão, explosão O louvor é pra acabar Vem acelerando Multidão, explosão O louvor é pra acabar Deus levantou O meu exército E derrubou A maldição No meio do teu povo Depressão é pra acabar Verde é pra acabar Tristeza Bota pra acabar Depressão é pra acabar Verde é pra acabar Tristeza Bota pra acabar Depressão é pra acabar Verde é pra acabar Verde é pra acabar Tristeza Bota pra acabar Acelerando Acelerando Multidão, explosão O louvor é pra acabar Acelerando 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 Multidão, explosão O louvor é pra acabar Deus levantou Deus levantou Depressão é pra acabar é pra acabar, medo é pra acabar, tristeza bota pra acabar, depressão é pra acabar, então levanta a cabeça, então toma posse da graça, diz, 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 depressão é pra acabar, medo é pra acabar, tristeza bota pra acabar, depressão é pra acabar, medo É pra acabar, tristeza Bota Depressão é pra acabar Prendo é pra acabar Bisteza Bota pra acabar Bota pra acabar Obrigado, gente! Deus abençoe, eu quero ouvir barulho! Obrigado a TV Evangelizar! Um grande abraço pra vocês! Fá! Fá! Meu!